Música Mesmo com a área isolada, Abidu adentrou o sítio e logo em seus primeiros passos, vendo de longe os arqueólogos trabalhando, olhou para baixo e viu um brilho no chão em meio a toda aquela areia. Era um anel, um lindo anel, com uma pedra verde, lindo, reluzente. Começava ali uma história que mudaria o destino da humanidade. Tudo poderia, ou não, acontecer com a posse daquele anel, um grande enigma que iremos descobrir. Abidu, antes que algum funcionário lhe chamasse a atenção, pulou para fora do local, colocou o anel em seu bolso sorrateiramente e saiu. Aquele lindo anel, cravado na areia, deixou o jovem muito intrigado. Como ninguém viu isso? Inocente, pensando que se tratava apenas de um anel antigo, com uma pedra verde, olhou para os lados, certificou-se de estar sozinho e no corredor ermo do Cairo, sem nenhuma testemunha por perto, colocou o tal anel em seu dedo. Ao colocar o anel, o jovem Abidu viu tudo escurecer ao seu redor. Se apavorou. Seu corpo não podia se mover, mas depois de alguns segundos, percebeu que não mais estava ali no corredor. Se viu sozinho, em um brilho infinito, um silêncio gritante. E quando estava prestes a gritar, eis que uma mão tocou seu ombro, dizendo Calma, rapaz. Não precisa se apavorar. Eu confio em você. Se concentre. Cumpra sua missão. Após o término da fala de uma pessoa que ele não pôde ver, mais uma vez Abidu viu tudo rodar ao seu redor. Mas quando abriu novamente os olhos, não acreditou no que viu. Como um sonho maluco, como em um de seus capítulos dos livros, estava no Egito. Mas não no seu tempo. Sim, no Egito antigo. Na construção das pirâmides. Ele estava no meio dos escravos, sendo açoitado pelos cruéis castigadores do poderoso faraó. Abidu pensou estar em um sonho, vendo sua pele bronzeada do cruel sol egípcio. Estava em fila a buscar alimentos e água. Mas como? Como seria possível? Eram milhares na construção da pirâmide. Uma obra realmente faraônica. Abidu procurou se comunicar com o escravo ao seu lado. Mesmo achando aquilo tudo um sonho fantástico. Estou confuso. Me ajude. Onde estou? Minha cabeça dói demais. O homem, com um olhar amedrontado, retrucou. Fique quieto. Não podemos conversar. Vamos ser castigados. Olhe para baixo. Não fale comigo. Não fale mais comigo. As palavras do escravo mostraram para Abidu o quanto eram severos os castigadores. Ele se alimentou não entendendo do tal sonho, pois ainda lembrava de tudo. Lembrava de ter colocado o anel. Lembrava da mão em seu ombro, do corredor ermo. Olhou para seu dedo e viu que ainda estava lá, o lindo anel. E com medo, tratou logo de esconder. Ainda não sabia o porquê de estar ali. Logo ali, no Egito Antigo. E quem era o tal homem misterioso que teria tocado seu ombro? Tentou se comunicar com outro escravo. Por favor, me ajude. Meu nome é Abidu. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu estava no Cairo, saindo da minha escola. Agora estou aqui. Cairo? Escola? Não estou entendendo do que você está falando. Fique quieto. Não podemos conversar. O que você quer? Ser castigado? Estou apavorado. Não sei onde estou. Estou com medo. Se alimente. Descanse. Amanhã temos que puxar as pedras maiores. Fique com a boca fechada para não ser açoitado. Com a fala do escravo, Abidu passou a acreditar em tudo o que estava acontecendo. Realmente, ele estava vivendo tudo aquilo. Ele viu que o anel era mágico e por causa dele estava naquele tempo. Então, olhou para o anel e pensou em outra coisa. É isso? Claro! Como não pensei nisso? Pensou no Jardim do Éden, no início da criação do mundo. Automaticamente, se viu no meio de uma floresta imensa, com árvores enormes. Era tudo uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, era tudo muito claro. Porque o anel realmente o teletransportava para os locais que quisesse estar. Abidu, contestador como sempre, se deparou com uma grande oportunidade que era mudar os rumos da humanidade. Ingenuamente, pensou ser Deus naquele momento. Quando estava nos devaneios de seus pensamentos, percebeu que estava em cima de uma árvore e se amedrontou, porque estava no corpo de um corvo. Sim, ele era um corvo. Estava junto aos outros animais do Jardim do Éden. Mais um fator de tudo a ser real, pois humanos só tinham dois. Adão e Eva naquele momento no tempo. Ele ouviu um barulho. Era uma linda serpente prateada com olhos vermelhos. E Abidu, ou corvo, sabia bem de quem se tratava. A história da serpente atentar Eva era muito conhecida. A serpente rastejou sorrateiramente entre as gramas e o corvo a observar. Era tudo muito intenso e real. O corvo ficava ali ao olhar a serpente indo em direção da grande árvore no meio do jardim, a tal árvore do fruto. Ao olhar de longe, por entre os galhos, o corvo percebeu que a serpente estava indo em direção a Eva e rapidamente voou em direção à mulher, para não deixar que fosse enganada. Ele viu ali uma ótima oportunidade de salvar o mundo. O corvo pousou no ombro de Eva, a primeira entre as mulheres. Não coma, não coma do fruto que a serpente irá lhe oferecer. Se fizer isso, toda a humanidade pagará por essa transgressão. Por favor, resista, não ceda. Por favor, Eva, faça diferente a história do mundo. Eva não teve reação nenhuma, apenas ficou a olhar o corvo. Já a serpente ficou a esperar a conversa dos dois. Ela estava decidida a tentar Eva. E vendo que o corvo voou para uma árvore mais distante, foi em direção da mulher. O corvo ficou em um galho de árvore já distante, com a certeza que Eva não iria cair na tentação, pois já teria ouvido seu conselho. Ao contrário do que ele pensava, ela comeu o fruto, transgrediu. Não seguiu o conselho que lhe foi dado. A serpente se virou e fez um olhar irônico para o corvo. Depois, sumiu na mata. Com a transgressão de Eva, abriu um enorme clarão no jardim do Éden. Era Deus, furioso pela transgressão. Abdu viu tudo girar. Tudo estava como da primeira vez na escuridão. Não entendia o porquê da transgressão, já que ele tinha avisado a mulher de Adão. Nesse momento de grande tristeza, ele teve uma ideia. Abdu pensou em Roma, momentos antes da crucificação de Jesus. A ideia era que se Barrabás morresse no lugar de Jesus Cristo, se isso acontecesse, o mundo seria salvo. Chegou e, com roupas de um soldado pretoriano, estava diante do cruel Pilatos. Mas, pela primeira vez, Abdu temeu, pois não tinha noção do que poderia acontecer com ele, pois, se falasse diretamente com o impiedoso Pilatos, poderia ter consequências. Ele resolveu conversar com outro soldado pretoriano. Soldado? Soldado? O que você acha de Jesus Cristo, nosso Salvador? Pode ser crucificado? Salvador? O que é isso? Ele é um prisioneiro romano, nada mais que isso. O povo vai escolher, o povo decide. Por favor, pare de conversar comigo. Ainda não entendia que Jesus Cristo ainda não era o Salvador naquele momento. Jesus era, sim, apenas mais um prisioneiro romano, como o soldado tinha dito. Chega o momento, e Pilatos pede para entrar os prisioneiros. Abdu sentiu uma grande emoção e decepção ao mesmo tempo, porque estava vendo ali passar à sua frente o Cristo Jesus, o real Salvador do mundo. Quando estava prestes a interromper a fala de Pilatos, o tirano, Jesus Cristo olhou para ele e em pensamento falou, Não, meu filho, não interfira. Tudo isso terá que se cumprir. Saiba que você está dentro de uma trama. Tente sair dela. Engane ele. Não deixe ele conduzir você. Tudo ficará bem. Fica quieto vendo Pilatos conduzir o povo a condenar Jesus. Mas respeitou a vontade do Salvador. Mas as falas de Jesus Cristo intrigou. O que significava aquela fala? De quem ele se referia? Quem estaria tentando lhe enganar? Quem? Era um grande enigma. Mas Abdu entendeu e agiu. Ele se foi. O jovem Abdu entendeu o enigma da conversa. Ele saiu de Roma e foi para um tempo não narrado. Ele sabia que a cada tempo estava sendo observado por um manipulador. Ele entendeu quando Jesus Cristo, o Salvador, o alertou de estar dentro de uma trama. Depois do mistério, Abdu foi para o inferno. Ele entendeu toda a trama. Ele entendeu a mão que tocou seu ombro. Ele entendeu o anel. Ao chegar no inferno, Abdu se viu diante do diabo, sentado em seu trono de fogo. Não era tão horripilante como diziam. Abdu estava imponente. Estava firme. O diabo ironicamente falou. Onde fostes, filho de Adão, que não consegui te ver? Sei que não conseguiu me ver. Fui para o futuro. E o futuro você não pode ver. Isso só é permitido ao Criador. O que foi fazer no futuro? Agora você fez minhas vontades. Eu lhe mostrei o anel. Levei você ao sítio arqueológico. Coloquei o anel na sua mão. Foi eu que coloquei a mão no seu ombro e fiz com que voltasse ao passado e fizesse minha vontade. Eu sei. Sabe? Como sabe? Percebi que você queria que eu mudasse o rumo da história. Mas, por mais que o mundo seja difícil, esse é o mundo. Esse é o destino. O diabo olhou para o dedo de Abdu e viu que o anel não estava mais lá. Ele não mais usava o anel. Abdu começava a sumir da frente do maligno, desaparecendo lentamente. O tinhoso ficou furioso vendo que Abdu o tinha enganado. O jovem tinha voltado minutos antes de passar pelo sítio arqueológico. Ao chegar em frente ao sítio arqueológico, ele parou, olhou e não entrou. Boa noite. Nossos agradecimentos ao João Damasceno Filho, autor deste conto. E o nosso muito obrigada a todos os inscritos que nos assistem. Até o próximo vídeo.